Global, caprich, clear round in 78.33 E foi um percurso sem faltas para capricha no tempo de 78 segundos, 33 centésimos E foi um percurso sem faltas para capricha no tempo de 78 segundos, 34 centésimos E foi um percurso sem faltas para capricha No tempo de 78 segundos, 34 centésimos E foi um percurso sem faltas para capricha